E aí, aqui é o Zangado, sejam bem-vindos a 2018, segure a minha mão, eu serei o seu guia, e eu disse mão, tá? Tio vai trazer hoje um vídeo sobre aqueles jogos que não são muito conhecidos, esse é das antigas, e existem rumores de um novo jogo para a nova geração, então, se realmente rolar, esse vídeo aqui já serve de base. Jovens, hoje lhes trago Nightmare Creatures 1 e 2, então, vídeo nostálgico, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, pega um chifrezinho, a milanesa de Arraia Albina, sabe, apaixonada, com um suco de ducu bem gelado, se acomoda, fica bem confortável, e vem contigo. Nightmare Creatures, tradução seria algo como Criaturas de Pesadelo, se trata de um game, single player, com a visão em terceira pessoa, que mistura hack and slash com horror e sobrevivência, em um mundo cheio de monstros macabros e famintos por briucos, desenvolvido pela Callisto Entertainment e publicado pela Activision, lançado em 1997. Eu me lembro de jogar esse game no meu PC e o jogo rodava super lerdo, era praticamente tudo em câmera lenta. E vamos lá, começando pelo enredo. Na verdade, jovens, o game já tem uma história toda pronta, porque o jogo em si não se preocupa em contar essa história, ele tem ali um background desenvolvido, dá motivação, daí a ação acontece e tem o final. O ano é 1666, 666, em Londres, Inglaterra, havia um culto satânico chamado a Irmandade de Rickate, ela que é uma deusa da mitologia grega que está associada, muitas vezes a atos de bruxaria, magia negra e até necromancia, que seria a prática de invocação e comunicação com os difuntos. Esse grupo ocultista estava fazendo experiências para conseguir criar humanos com poderes especiais, através de um elixir, para fazer as forças do mal dominarem a cidade e quem sabe o mundo. Porém, ao desenvolver esse elixir, o que eles conseguiram foi dar vida a seres monstruosos, sedentos por bumbuns. Um homem chamado Samuel Pepes incendiou o local desse culto, destruindo as experiências e seus envolvidos, livrando a cidade daquele mal. No entanto, Samuel escreveu todos os detalhes científicos também e sobrenaturais no seu diário, algo que era costume de se fazer naquela época. 168 anos se passaram, estávamos agora em 1834, um alquimista chamado Adam Crowley encontra esse diário, e aqui nós vamos para a abertura do jogo, onde aparece uma narrativa, é só uma narrativa, do Adam já trabalhando nos Paranauê para trazer os bichinhos de volta. E com o auxílio de empresários poderosos, ele vai trazer as criaturas para servi-lo e assim tentar dominar o mundo. Londres então se tornou vítima de ataques constantes de seres malignos, relatos de pessoas se transformando em monstros como lobisomens e até notícias de cadáveres sendo revividos. Eis que surge Ignatius Blackward, um padre especialista em ocultismo, que viaja em busca de resolver casos malignos de bruxaria ou xamanista. Uma igreja o chama para ele investigar o sumiço de algumas pessoas da paróquia, e ele resolve pedir a ajuda de um amigo americano chamado Dr. Jean Franciscus, um historiador importante e muito inteligente. E o doutor vai até Londres para ajudar o seu amigo, levando a sua filha, Nadia. Em uma manhã, Ignatius vai visitar o doutor no hotel, que ele está hospedado, e o encontra muito ferido à beira da morte, e ele afirma que o responsável foi Adam Crowley. No velório, Nadia conversa com Ignatius e os dois recebem uma carta misteriosa que citava o alquimista também como culpado. E essa carta trazia o endereço da igreja onde os dois deveriam investigar. E ambos decidem ir, e é aí que o jogo começa. Como eu falei, a partir desse momento não tem mais história, todo o game se desenvolve em ação. Muitos de vocês que jogaram um pouquinho, ou que finalizaram esse game lá na época, provavelmente estão sabendo do enredo hoje pela primeira vez. O tempo de campanha variava de 6 até 13 horas em uma primeira jogada. E o gameplay em si era bastante simples. Podíamos jogar com a Nadia ou Ignatius. Nadia usava uma espada como arma principal, e era mais rápida. Ideal pra atacar um monstro primeiro. E Ignatius usava um bastão, era mais lento, porém mais forte. Além disso, eles tinham armas secundárias, como bombas incendiárias, feitiços de luz e também pistolas, com pouquíssima munição. Os personagens andavam, corriam, defendiam e se esquivavam. A lista de inimigos era grande. Monstros com vários braços, com mais de 2 metros de altura, com várias cabeças, gigantes de pedra, gárguas, todos muito bonitos, viu? E as lutas com eles eram de extrema dificuldade. Fora que tinha muita violência pra época. Desmembramento, muitos zangues zorrando. O cenário era bem macabro. Praças com névoas, igrejas grandiosas, becos, esgotos. E tinha um diferencial. Apesar de ser um game aparentemente de ação, Nightmare não tinha quase trilha sonora. Era um silêncio total, ouvindo apenas nossos passos e BAM! Um monstro aparecia, fazendo um som muito assustador, e você pulava da cadeira fácil. Alguns monstros nós víamos de longe, outros estavam escondidos, em uma espécie de armadilha. Pra combatê-los, nós precisávamos entendê-los, decorar os seus movimentos. Pra poder esquivar, ou defender, e aí sim, atacar. Alguns ainda ficavam vivos mesmo depois de perder a cabeça, parte do corpo, então a gente tinha que ficar atento. Os controles, além de muito arcaicos, eles tinham um delay de resposta, que dificultava ainda mais. E quem for bom observador, já deve ter reparado, que tudo que eu citei até então, lembra bastante o quê? Bloodborne. Existem semelhanças na questão das criaturas, quanto na questão do cenário, quanto na questão das armas que se utiliza, e naquele climazinho de terror. Os gráficos eram razoavelmente bons pra época, e Nightmare Creatures teve uma média de 7,5 nas reviews. Muito das críticas estavam associadas aos seus controles, que deixavam o jogo frustrante. Ele já era difícil por natureza, e os controles não colaboravam, mas ainda assim, vendeu mais de 600 mil cópias. Estima-se que o número de jogadores que tiveram acesso ao game foi muito maior que isso, mas na época a pirataria estava bem forte. Mas ainda assim, foi o suficiente pra garantir uma sequência. E nos anos 2000, veio Nightmare Creatures 2, ainda produzido pela Caliço Entertainment, e agora publicado pela Konami. O enredo se passava cerca de 100 anos depois, e estávamos agora em 1934. Começamos o game com a narração de Herbert Wallace, que foi aprisionado, e feito de cobalha no hospital, pavoroso de experiências genéticas do vilão, Adam Crowley. Nas cenas iniciais, demonstra que Crowley conseguiu realizar o seu plano, e suas criaturas já dominaram várias cidades da Europa, como Londres e Paris. E pra combater essas atrocidades, existia um grupo de caçadores chamado de Círculo, sendo que agora, o único membro vivo dessa equipe era Rachel, uma descendente de Ignatius e Nadia. Wallace é companheiro dela, e sabe que Rachel está lá fora, lutando contra todos esses monstros, e precisando muito de ajuda. Nosso personagem tem um visual muito estranho, ele é bem alto, bem magro, várias falhas no cabelo, repleto de faixas no corpo, e completamente atordoado. Isso é por conta do que ele sofreu ali, servindo de cobaia. Dessa vez, a história é ainda mais simples que no primeiro, porque funciona basicamente assim, ele consegue escapar do quarto em que ele está, e segue em direção de vingança. Fim. Por algumas vezes, quando vamos passando pelos mais variados locais, a ambientação é mais variada aqui no 1, pelo hospital em que estamos, por um castelo, por catacumbas, por Paris e sua torre, por um museu, Wallace vai encontrar Rachel, que está seguindo com o plano de livrar o mundo dessa ameaça, só que por outro caminho. Rachel era para ser uma personagem jogável, no entanto, os desenvolvedores resolveram tirar ela dos planos, e ela se tornou uma coadjuvante. O tempo de campanha era semelhante a 1, e sua dificuldade continuava amarga. A jogabilidade foi um pouco melhorada e até incrementada, agora podíamos nadar, subir em pequenos obstáculos, e como sempre, dava aquela embananada para fazer qualquer coisa simples. O Wallace tinha como uma arma principal um machado, e também usava uma pistola, bombas incendiárias, golpes especiais que ele dava no chão, tipo, fazer um círculo de espinhos, invocava um enxame de moscas para atordoar os inimigos. Ele também podia chutar as portas, chutar os monstros, fazer sequência de golpes com seu machado, e até mesmo executar uma fatalidade nos inimigos que estavam, tipo, tonteando, fracos. Essas fatalidades variavam de acordo com o tipo do inimigo, era tipo Mortal Kombat mesmo. Várias das criaturas do primeiro game estavam de volta, mas com um visual mais repaginado, né? E muitos outros foram acrescentados, tipo, tinha uns caras magrelos com massa elétrica, referência ao massacre da Serra Elétrica, uma espécie de felino do submundo, parecia um leão demoníaco. As armadilhas ainda estavam presentes, e podíamos ativá-las a nosso favor para matar os inimigos. O jogo ainda optou pelo silêncio total, explorando apenas o som ambiente, para o susto prevalecer, mas ele tinha uma música tema, que era feita pelo mito Rob Zombie. Porém, o gráfico já era ultrapassado para a época. O que ainda chamava a atenção, era sua violência, ainda maior que o primeiro. Infelizmente, a resposta ao jogo não foi boa, uma média de 6,5 nas reviews, muitas críticas, uma enxurrada de críticas, e com razão, jovens, não tinha jeito. Em relação à jogabilidade, que tirava toda a diversão do game, e só causava irritação. A câmera, em locais mais estreitos, se posicionava da pior maneira possível, e em um jogo desse nível, é um erro fatal, porque você morre. E não era culpa sua, era do jogo. As vendas também não foram das melhores, mal conseguiu bater aí 300 mil unidades, e por conta disso, a franquia foi para a geladeira, e em 2016, um rumor sobre sua volta começou. Veremos, né? A influência que esse jogo tem sobre games atuais é óbvia, nem tem o que se discutir. E quem nunca tinha ouvido falar, tá aí. Bom, jovens, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que seja valiaz, possível comentar, e se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a vocês, tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo. Beleza, então valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.